Olá, meus amigos de Anápolis, aqui deputado Vitor Hugo, estou ao lado do nosso presidente Jair Bolsonaro para reforçar o meu apoio ao nosso candidato Roberto Naves, número 11. Ele está enfrentando, presidente, um combate muito árduo contra o PT desde o primeiro turno, agora ele está à frente. Anápolis é uma cidade muito importante, é um entreposto logístico para o Brasil. Temos as três BRs que nascem aí, a Ferrovia Norte-Sul, o Caça Gripen e também o KC-390 na base aérea, Aeroporto de Cargas, Porto Seco e tantas outras potencialidades na nossa cidade de Anápolis. É por isso que nós não podemos perder Anápolis para o PT e nós apoiamos Roberto Naves, número 11. Amigos de Anápolis, primeiramente, muito obrigado por ter nos apoiado em 2018. Tenho visitado muito o estado de Goiás, eu quero nesse momento pedir também o seu voto para o prefeito, para o Naves, porque nós sabemos quem é que está do outro lado, qual partido que está do outro lado. E do nosso lado aqui nós temos o progresso, o desenvolvimento, o respeito à família. Então, com toda a certeza, com o Naves na prefeitura, esse nosso relacionamento cada vez ficará melhor para o bem de todos. Então, o apelo que eu faço a todos aí, Roberto Naves, nesse domingo, para a prefeitura. Muito obrigado a todos.